Contra a internet, não sou contra, porque se eu fosse contra, eu sairia daqui com atestado de burro e de ignorante. Mas como explicou, venhamos, dá pra nós visitar sites pornográficos durante a noite ou dia, vai arrancar da tua mente a presença da glória de Deus. Estão acabando com os nossos jovens, está destruindo um jovem cheio do Espírito de Deus. Eu te convido nesta noite a trocar a visita dos sites pornográficos e ter a imagem da presença da glória de Deus. Aleluia, porque Samuel não se corrompeu, pastor, porque ele tinha a visibilidade da glória. Ele tinha contato com a glória. Ele era próximo da glória. Ele tinha comunhão com a glória. Pastor, faça meu favor. O que foi? O ófio e os finés não viram? Viram. Não tiverem esse prazer? Tiveram. E por que se corrompeu? Porque o nome já diz tudo. Glória de quem? De Deus. Ela não é do homem. Ela não é minha. Ela não é de nenhum dos senhores aqui. Ela é de Deus. Tenha visibilidade da glória. Tenha contato com a glória de Deus. Seja cheio da presença da glória de Deus. Turma olhando para ela. Sune do lado dela. Acorde do lado dela. Caminhe com ela. Veja ela todos os dias. E receba a voz. A primeira coisa que levou Samuel A estar em pé Ela é a presença da glória. A segunda coisa Sua mãe Lhe trazia Uma túnica nova De ano em ano Capítulo 2, verso 19 O que significa isso? Logo ele crescia A túnica ficava curta Com o que significa isso? Renovação Tem coisa mais feia Do que um homem grande Com uma roupa Curtida Tem uma coisa feia Mais feia Do que um homem baixo Com uma roupa muito grande Pisando nela Tem uma coisa mais feia Do que um adulto Com roupa de adolescente Uma mulher Já idônea Já formada Com roupinha de adolescente Não, eu não vou entrar nessa área Segura aí Eu estou falando da linguagem espiritual Porque Paulo disse que nós Quando aceitamos Jesus Nascemos de novo E como nascemos Durante nosso crescimento A alimentação É de acordo Com a sua idade Quando o bebê Nasce O primeiro alimento dele É o leite materno Por duas razões Se tiver médico aqui Se não concordo Depois chame a minha atenção A primeira Por causa da proteína Que existe no leite A segunda O hábito dele Mamar Coloca os sócios Sócios Da fase No seu devido lugar Ou seja Vai se aperfeiçoando Com o tempo A mãe vai mudando A alimentação Do leite materno Para o engarro Depois vai crescendo E vai passando Para frutinha raspada E a comida amassada Porque o seu aparelho Digestivo Tem que ir acostumando Com os alimentos Que ele vai ingerir E que ele vai ingerir Até ele poder comer Arroz Feijão Mas galpife Comer o alfantó E assim Portilhamos Assim Paulo disse Como foi só de meninos Em Cristo Com leite Que vos criei Mas tem gente Que quer ser criança Espiritual Toda vida E mais Andicante Ainda quer tomar No mateiro Ainda quer chupar Chupeta E está sendo Muito duro Com medo Se o pastor Quiser Que eu continue E aqui Ele tem que mudar O discurso Porque eu não estou aqui Para ouvir Essas palavras Ele não quer tomar Numa madeira Quer ser tratado Como minerou Aleluia É inocálo Ninguém pode mexer Olha o pastor Não me visita Faz um tempão Mais de 10 mil membros Se o pastor Fazer um Por dia Olha quantos anos Ele demorava Ou demoraria Para visitar Ele não veio aqui Eu também não vou Dez anos 15 anos Com roupinha de criança Que coisa feia E o brejo O brejo Querendo chupar Chupeta Coisa feia Se ele me tirar Ele vai ver só Se ele me arrancar Congregação Ele vai ver só Vou trancar Eu não vou mais Eu não vou mais fazer isso Meu amado Eu não carrego Chupeta Eu não carrego Na madeira Eu não vou Uma indomina forte Uma indomina forte Tranca roupa Tranca roupa E aí Agora Agora Revolta 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 Agora neste, nesta presença de Deus e neste renovo que fizeram Samuel crescer, Samuel ganhou três coisas, três, meu Deus, digo eu, três coisas, Samuel ganhou. A primeira coisa está no capítulo 3 e o versículo 1, o menino Samuel servia ao Senhor perante ele naqueles dias. A palavra do Senhor era muito, repete comigo, rara, era muito, era muito, Deus não falava mais, Deus não se manifestava mais, logo a palavra tornou-se uma raivada. Deus calou-se por causa da corrupção, por causa dos filhos de Deus, Deus não falava mais, e aquilo tornou-se uma raiva, e o que era raro, em uma noite só, Samuel ouviu quatro vezes. Aleluia, o que era raro, o que não existia com frequência, Samuel teve numa noite só, vou repetir, quatro vezes. O que muitos esperavam, Samuel teve uma noite só, o que muitos desejavam, o que muitos não tinham, Samuel teve quatro vezes. E o que muitos esperavam, o que vocês eterna eram caras, Sabe o que Deus tem pra vocês? Coisa raro. Não negociem com o diabo. Porque o que Deus tem pra você, ele não pode dar. O que Deus tem pra você não se encontra na esquina. O que Deus tem pra você não se encontra nos mercadores da vida. O que Deus tem pra você não se barganha O que Deus tem pra você não se abre Porque o que Deus tem pra você é só coisa Cadê as meninas solteiras que querem casar? Levanta a mão Só isso Vou orar pra ficar pra titílio Levanta a mão quem quer casar Oxe Vai relaxar Olhem pra mim aqui, tão bonita vocês Sabe o que Deus tem pra vocês? Coisa rara Bota esse cantador de funk pra correr na tua portão Bota essa pachaça de cerveja, fumador de cigarro, de macon Aleluia 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 Calça aqui embaixo É nós Pisando lá na Bahia É nós na fita É nós é É nós mesmo Nós vai, é nós, é nós Não tem sonhos Não tem sonhos Não tem sonhos Bota cheirando a bebida alcoólica E muitas delas ficam encantadas Eu não sei como é que pode Vai gostar num troço desse Tem que ser influência do inferno Não sabe falar Não vão te respeitar Não vão te respeitar Não vão te respeitar Vão acabar com teus sonhos Vão destruir tua santidade Sabe o que é que Deus tem pra você? Coisa rara Falador de línguas estranhas Futuro pastor E se não for pastor Mas um homem bem sucedido De outra área Aleluia Um jovem que sonha Jovem que te vai respeitar Jovem que vai esperar o tempo do matrimônio Pra consumar a geração Alguém que ora Que tem temor E se não o mundo natural É a realidade E aqui não está pra você Cadê o papai se quer casar? Vai na mão Se quer casar Beleza Saúde que Deus tem pra vocês Coisa rara Glória a Deus Glória a Deus Bota a Sã de Isabel pra fugir Se abre aqui a peninha Peninha aqui ela sentindo É pejorativa É dos jovens que tem sonho De ser pregador E ser ouvreiro Aí a gente fica encantado com elas Aí ela vai Aí vão pela aparência Aí segura Aí chega na igreja Coitado Vai pregar com o que? Com aquela pedra de gelo do lado E ele prega a sua Ela não dá uma aleluia Ela não dá um brulho Mi ameaça E aquela pedra de gelo do lado Eu digo Eu digo Eu digo Deus tem para você uma coisa rara